Está querendo aumentar a sua produtividade com o Zshell? Nesse vídeo nós vamos abordar as melhores filters desse carinha aí. Então já deixe o seu like, deixe seu comentário com uma próxima sugestão de vídeo, ative o sininho para você receber essas notificações também, veja os nossos cursos que estão aqui na descrição e participe das redes sociais Facebook, Telegram e Instagram, tá ok? Então vamos para a prática agora! Bom pessoal, então vamos aprender a trabalhar um pouco com o ZSH. Eu estou aqui no Debian utilizando a interface gráfica LXDE, por padrão no Debian ele sempre vai utilizar o Bash como o shell padrão. Para você usar o ZSH você precisa instalar ele pelo seu gerenciador de pacotes, no caso apt install zsh. Ele é bem leve e certamente vai ter aí no seu gerenciador de pacotes, seja ele um Art Linux ou um Fedora e tudo mais, certamente vai ter o ZSH disponível. Depois de baixar o ZSH é só você executar ZSH e ele vai mudar para lá. Então se eu der um Echo Shell, aí ele está com o Bash, por quê? Porque isso aqui ele vai buscar lá do arquivo barra etc barra peswd. Então aqui por exemplo, eu tenho o usuário Mateus e o usuário Mateus ele está configurado para usar o Bash, assim como o root também está configurado para usar o Bash. Então se eu quiser que o ZSH sempre inicie por padrão, eu preciso configurar nesse arquivo. Então por exemplo, eu vou alterar aqui o usuário Mateus, então em usermod, "-s", para mudar o shell. Vamos pegar primeiro onde que está o ZSH. Ele está aqui ó, está nesse endereço. Então o que eu vou copiar, vou vir aqui em usermod, "-s", barra user, barra bin, barra zsh, e eu vou apontar aqui o usuário que é o Mateus. E eu vou fazer a mesma coisa para o root. Então agora se eu der um cat no barra etc barra peswd, o Mateus ele alterou aqui para o ZSH, tá? E se eu fechar o terminal aqui e abrir ele novamente, aqui em sistema termite, ele continua no Bash, por quê? Porque eu preciso finalizar a sessão desse usuário. Então eu vou dar aqui um encerrar sessão, vou colocar meu usuário e vou logar novamente. Depois de logar, é só vir aqui e executar o terminal novamente. Ele vai perguntar sobre a configuração, a primeira configuração do ZSH. Então por exemplo, saia e não faça nada, saia e cria o arquivo. Então aqui eu quero que ele procure o arquivo com as configurações padrões. Então vou teclar número 2, e pronto, estou usando o ZSH. Se eu der um echo shell agora, ele não está mais o Bash, e sim o ZSH. Muito bem, então agora vamos aprender algumas tricks desse terminal, para você poder aplicar aí. Algumas facilidades vão ser mostradas somente quando a gente instalar a extensão do ou mais SH. Aqui eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso. Então por exemplo, se eu der um ls aqui, eu tenho algumas pastas disponíveis. Se eu der um cd tab tab, eu consigo ir navegando por essas pastas, algo que não pode ser feito pelo Bash. Então eu não preciso necessariamente digitar. eu escolho o que eu quero, dou um enter e ele entra nessa pasta também. Então essa é uma das primeiras filters que é muito utilizada e que eu gosto bastante. O foco do ZSH, do ZSH é ser um terminal interativo. Então ele facilita o máximo possível para o usuário. E isso que deixa ele ser tão utilizado e tão bom de utilizar. Outra coisa, ele também tem uma correção de texto. Então por exemplo, se eu quiser entrar aqui em imagens, eu não preciso necessariamente digitar imagens. Eu posso dar um cd img e dar um tab e ele acaba corrigindo para mim. Vamos digitar aqui cd down tab. Você pode ver que eu digitei ele com letra minúscula e ele já corrigiu para maiúscula. Então ele tem essa inteligência de identificar letras chaves e letras minúsculas e também converte para maiúsculas. Uma outra facilidade que eu gosto bastante é para ver o valor de variáveis ambiente. Então se você der o comando env, você pode ver todas as variáveis que tem aqui do lado. Então por exemplo, se eu quisesse ver o conteúdo da variável path, o que eu teria que fazer? Eu teria que dar um cat, um echo na verdade, na variável path. O que eu posso fazer nesse caso é dar um path e dar um tab. E aí ele mostra todo o conteúdo dessa variável. Se eu quiser ver a variável shell, shell tab. E ele lista ali para mim qual que é o conteúdo dessa variável. Então sempre coloca o nome da variável, pressiona tab e ele vai mostrar o valor dela. Uma coisa que não acontece no bash também é ele ter um histórico cross session. Então cada sessão ela vai ter o seu histórico pelo bash. No caso do zsh, o que eu executar aqui, iniciar uma nova sessão, eu também vou ter no meu histórico. Então se eu acessar aqui cd downloads, dei um cdls, cd img, ok. Agora se eu der um comando history, ele vai mostrar aqui o meu histórico. Isso foi o que eu executei agora. Se eu iniciar um novo zsh e der um history também, ele continua mostrando o mesmo histórico. Então o histórico de comandos do zsh ele é cross session. Então ele funciona em todas as sessões o mesmo histórico. Diferente do bash. Se você fizer isso pelo bash, ele não vai funcionar. Então olha só. Vou ir aqui no bash, vou dar um cd dois pontos, ls, ls, ls menos la e cd. Agora se eu der um history, history, ele tem os comandos que eu executei. Se eu iniciar uma nova sessão de bash e der um history, ele não tá gravado esses comandos aqui. Então essa é uma outra feature bastante legal dos zsh. Outra feature que eu gosto bastante é para você finalizar processos de modo interativo. Então, por exemplo, se eu iniciar aqui um navegador, vamos ver qual que vai ser o processo. Ele é um Mozilla Firefox. Então, eu posso, por exemplo, filtrar aqui qual que é o PID dele. O PID do Firefox é o 1868. Então eu posso usar o comando kill e dar um tab. Olha só, aqui ele mostra toda a lista de processos. Então eu posso ir dando tab e escolher qual que é o processo que eu quero. Então, beleza, eu vou analisando aqui. Não é nenhum desses. Vamos achar o Firefox. Python, csh agent, pulse audio. E aqui ele tem algumas coisas do Firefox, ó. Se eu ir com as setinhas, eu também posso chegar ali. E vou dar um enter. Ó, fechou aqui embaixo. Que tava mostrando o Firefox, não tá mais. Então você pode finalizar processos também interativamente, que é a função principal dos zsh. Outra vantagem desse menu interativo é que você pode ver o menu. Por exemplo, o que a gente teria que fazer é dar um ls menos h, geralmente, ou menos menos help. E ele mostra aqui todos os parâmetros, mas ele dá um dumpzão com várias informações. O que pode ser feito pra facilitar, nesse caso, é utilizar o ls menos e dar um tab. E aí eu consigo também navegar nas opções que eu quero. Hum, eu quero a opção... é... menos l. Eu dou um enter e seleciono ela. Então isso também pode ser feito interativamente. Outra função também é a utilização de file globins de uma forma diferente do bash. Então ele tem algumas funções que o bash não tem. Por exemplo, se eu entrar aqui no bash, e dar um ls... asterisco, asterisco, barra, asterisco. Isso aqui, em file glob, quer dizer todas as pastas e tudo que está dentro dessas pastas. Então seria a mesma coisa que eu vou dar um ls menos r, tá? Que ele vai ver isso recursivamente. No meu caso, no zsh, a gente pode dar esse comando, tá? E ele vai funcionar normalmente. Então, você pode usar também algumas file globins que não tem no bash, você pode utilizar ele no zsh. Mas o principal objetivo do zsh é ser um shell interativo. Então aquelas funções pra finalizar processos, pra ver o menu de comando, pra instalar programas, pra acessar as pastas, pra corrigir o nome das pastas. Isso é a função principal do zsh. E a gente consegue deixar ele ainda muito melhor, colocando algumas extensões pelo O+, e-shell, que eu vou ensinar em um próximo vídeo. Então o vídeo de hoje era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço.